Ah, amor, eu tô indo lá tomar banho. Você quer vir comigo? Vamos lá. Não tem problema não. Se você não quiser, eu vou entender. Olha, você confia em mim? Eu prometo que eu não vou fazer nada com você. Vamos lá. Então eu vou tirar minha roupa, tá? Pra onde você tá olhando? Ei. Meus olhos estão aqui, minha linda. Quer ajuda pra tirar sua roupa? Ah, você quer? Tá bom, então. Eu vou soltar levemente o seu cinto. Pronto. E... O que foi? Eu tô muito perto do seu ouvido. Ah, desculpa. É que... Tá, tá bom. Mas eu queria tirar o resto sozinho. Tudo bem. Claro. O corpo dela é lindo. Nada. Nada, nada. Bom, vamos entrar. Eu coloquei nágua quente, tudo bem? É, hoje tá muito frio. Quer vir aqui perto? Vem cá. Não precisa ser tímido. Pronto. Vem só. Agora você tá no meu colo. E aí? Que tal a gente aproveitar? Prometo que a gente não vai gastar tanta água assim. Pronto. Pronto.